Oi, Jorgin Dões! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para contar uma história. Estão preparados? Podemos começar? Mas antes, vamos cantar juntos. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Um redondo pode ser quadrado? O redondo podia fazer quase tudo com os redondos. Sol, lua, bola, queijo, teia de aranha num cano. Era moleza. Qualquer pessoa redonda sabia fazer. Mas o redondo sabia fazer galinha, porco, gato ou gata, uau, elefante, cobra, minhoca, cabeça de parafuso, bolo cortado ao meio, pedra caindo na água, óculos de míope, tapete ou ovo frito, chapéu visto de cima ou de baixo, pneu, ou ufa, girafa, botão, dois redondos, papeando, focinho de porco, leão, símbolo de homem morcego, prato com bolinhos, bandeja com copinhos. Mas o grande desafio para o redondo era fazer um quadrado. Não um quadrado dentro de um redondo, mas um redondo quadrado. Então, o redondo procurou a sábia coruja redonda, mas ela nunca tinha ouvido falar em redondo quadrado. Um dia, o redondo passou por uma fila de redondos e teve uma ideia brilhante. Descobriu como o redondo pode ser quadrado. Viu? Com essa vitória, o redondo ficou tão feliz que encheu sua redondinha de beijos. Agora, vou deixar um desafio para vocês. Já que nós falamos sobre o círculo nessa história de hoje, eu quero que vocês procurem aí pela casa de vocês algum objeto que tenha o formato de um círculo igual que aparece na nossa história de hoje. Quero só ver, hein, turminha? Até a próxima. Tchau, tchau!